A temporada 2022 da ACR chegou ao final e na última semana de novembro foi coroado o campeão nacional e o campeão recebeu de prêmio uma caminhonete zero quilômetro cabine dupla. Vamos acompanhar agora o Rodeio em Ação. Salve, salve, fãs do Esporte Rodeio, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tiago Arantes por aqui e hoje eu vou falar sobre o campeão da ACR, coroando a temporada magnífica que a ACR promoveu durante toda a temporada. A maior premiação de campeonato hoje no Brasil, no cenário nacional, não tem nada igual. E a ACR, talvez você não saiba, mas significa Associação de Campeões de Rodeio. Ela foi criada pelos próprios competidores, dentre eles o Edevaldo Ferreira, lá em 2015. E naquela época, a ACR não surgiu como um campeonato, mas sim um produto disponível para todos os campeonatos. Afinal de contas, eles possuíam os melhores competidores em todos do mercado. Em 2018, a ACR começou a definir o Cowboy do Ano, ou seja, aquele que conquistasse mais etapas receberia essa honraria. Naquele ano, o Cowboy do Ano foi o Marco Antônio Braguiroli. E já em 2019, o Anderson de Oliveira, o Sucuri, levou o título. Em 2020 e 2021 foram os anos das lives e também de novas parcerias. A ACR se uniu aos empresários Juninho Gutiérrez, Marcelo Baraldi e os irmãos Brumatti. Juntos, eles lançaram a ACR BGB Super Cup, cujo campeão da temporada receberia uma caminhonete zero quilômetro cabine dupla avaliada em mais de R$ 200 mil. A final, com data marcada para novembro, aconteceria em Bilarema, São Paulo, premiando também o campeão da etapa com um carro zero quilômetro. Diante disso, a ACR alcançou um status de campeonato. Um ranking passou a ser montado. E é lógico que na arena, a disputa começou a ficar ainda mais acirrada. Completando 41 anos de idade nessa temporada Edevaldo Ferreira teve em 2022 o melhor ano da sua carreira Ele até falou pra mim que não foi o melhor ano em prêmios Mas montando com tranquilidade, com maturidade Com certeza esse foi o melhor de todos os anos que ele já competiu E não foi pra menos, ele ganhou o rodeio de o Muarama em março Logo no começo da temporada Depois em seguida faturou o Tapejara no Paraná Entre outras etapas como Limeira do Oeste em Minas Gerais O super rodeio de Rio Verde Goiás Ipuan São Paulo e Arthur Nogueira São Paulo E não pensem que foi uma jornada fácil para o Edevaldo Ferreira não Porque a CR tem grandes competidores como o próprio Rafael Silvio Que estava ali travando uma batalha com o Edevaldo Eu me recordo que lá em Piratininga esse ano Os dois fizeram uma disputa muito grande na final E lá em Herculândia, São Paulo O Edevaldo Ferreira montou uma distensão na virilha Eu vi ele se esforçando ao máximo lá Caiu do toro e com isso perdeu algumas etapas Depois disso ele se recuperou Ele é um cara que treina muito É por isso que eu falo A dedicação, a perseverança e o talento Fizeram com que o Edevaldo Ferreira Ampliasse a sua vantagem no ranking Para o segundo colocado E dessa forma Durante a final da ACR BGB Super Cup Em Birarema no mês de novembro O conhecido Zói Se tornou campeão da temporada Por antecipação E pegou definitivamente a chave da caminhonete na mão Depois de conquistar quatro títulos nacionais Sendo ele dois da PBR Brasil 2011, 2012 Um da Liga Nacional de Rodeio em 2013 E o outro da Top Team Cup em 2015 Edevaldo Ferreira Tornou-se então pentacampeão nacional Com o título da ACR BGB Super Cup O maior vitorioso desse esporte No território nacional E como se não bastasse No domingo Ele venceu a etapa final de Birarema E levou para casa mais um carro zero quilômetro Eu acho que isso é inédito Um competidor faturar dois veículos Em um mesmo evento Felicidade total para a família Ferreira Parabéns ao grande Edevaldo Ferreira Fenômeno da montagem em touros E parabéns também a Viviane Que juntos organizam esse projeto O lado de grandes profissionais do Rodeio Parabéns ao Brumat, o Emílio e o André Ao Marcelo Baraldi e ao Juninho Gutierrez Ao Xuxa também, coordenador desse projeto Enfim, todos que compõem essa grande locomotiva Que é a ACR BGB Super Cup Os fãs agradecem E eu gostei das palavras do Edevaldo Ferreira No final ali, ele sendo entrevistado Ele falou que ele tinha a oportunidade de montar nos Estados Unidos Porém, preferiu ficar aqui no Brasil Junto da família Para difundir o esporte aqui No território nacional E esse projeto resume tudo isso Toda essa evolução Toda essa valorização do peão E do rodeio em geral E vai continuar Aguarde, vem aí A próxima temporada Grande abraço a todos E se você gostou desse vídeo Deixe aqui a sua curtida O seu comentário Compartilhe Nas redes sociais Que eu volto em breve Com mais conteúdo Chasing sunlight Racing for life Breaking silence To master the lies You can tell a story But I can't deal Telling it again Doesn't make it real I am on the run I am chasing light I'll finally be a part Of the race for life I'll finally be a part